Boa noite a todos que nos assistem. Daniel, obrigado por sua presença aqui hoje, uma satisfação recebê-los. Eu vou falar de um pedido meu que foi atendido pelo governo, que, diferente do Adilson, tem um só para falar, viu? Mas é sobre o bebedouro para os ciclistas ali na área de Bueno, de Andrada. Os ciclistas já há bastante tempo pediam que tivesse um bebedouro de água ali, para o pessoal que faz o esporte, o ciclismo como esporte, pudesse ser atendido. Então, foi atendida essa semana. Muito obrigada. O pessoal está agradecendo aí, porque realmente é importante, lá com esse calor, ter acesso à água naquele trecho. Bem, hoje estou apresentando um requerimento a esta casa por conta de uma discussão que tomou os jornais do nosso país e que diz respeito à nossa cidade imediatamente, que é a situação da Cutrali no Porto de Santos e a sua condição ou não de permanecer lá pelo governo federal. Nós todos sabemos da importância da Cutrali para a nossa economia, para a economia do Brasil, mas nós temos mais de 16 mil empregos diretos, gerando renda e impostos nos municípios. Especialmente a nossa cidade é afetada positivamente pela presença da Cutrali nesse sentido. E o fato de eles não poderem usar o depósito do Porto de Santos pode prejudicar imensamente as exportações de suco e causar um prejuízo que eles estão calculando de até 200 milhões de reais. Então, nós estamos fazendo esse requerimento hoje. Eu quero pedir à casa que assine comigo, como uma reivindicação de Araraquara ao governo federal, para que possa resolver essa situação. Tem questões burocráticas, tem questões a serem resolvidas, mas acho que é importante a nossa cidade se manifestar favoravelmente à resolução desse problema, tendo em vista que a resolução desse problema é a resolução de alguns problemas aqui, que poderão ser causados aqui na nossa cidade. A maioria dos vereadores vieram aqui e falaram sobre a questão da violência, porque esse tema, de fato, ficou inevitável para o nosso país. Se nós pegarmos os últimos dias e as notícias dos principais jornais e revistas, nós vamos ver exaustivamente tratado o tema de ter sido, de ter morrido um profissional de jornalismo numa manifestação, assim como de ter sido amarrado um jovem negro na rua como punição ou como forma de fazer justiça pelas próprias mãos. Hoje, os sites noticiam que um ladrão que entrou para roubar uma casa em Campo Grande foi amarrado no poste, foi apedrejado pelos vizinhos. Em Brasília, com essa mesma intenção de pegar uma pessoa que estava fazendo um delito, um conjunto de moradores confundiu um jovem com um ladrão e espancou o rapaz violentamente, porque achava que ele era o ladrão, e ele não era o ladrão. Isso acabou de sair no site também. Nós estamos vivendo um momento no nosso país que a violência está sendo banalizada, está sendo permitida muita violência no nosso país. Já faz muito tempo, a gente costuma dizer que o Brasil é cordial, não é violento, mas para nós que trabalhamos com a violência doméstica, nós sabemos o quanto de violência tem no nosso país, dentro de casa, contra as mulheres, dentro de casa, contra os idosos. E agora nós estamos vivendo um absurdo nas ruas. As pessoas, por conta da ineficiência do serviço de segurança, estão agora começando a querer fazer justiça com a própria mão. É um risco enorme isso. E isso é responsabilidade das lideranças todas, de todos os partidos, em todas as instâncias. Nós precisamos pensar alternativas. Por quê? As alternativas que estão colocadas aí, em geral, incidem só sobre a questão de segurança. Precisa mais policial, precisa mais cadeia, precisa... Não é isso. Nós precisamos enfrentar a questão da segurança no conjunto da coisa que ela pede. O boi veio aqui e falou dos jovens que estão usando droga e que as famílias não sabem mais o que fazer. Que perspectiva falta para os nossos jovens? Que alternativas nós estamos apresentando para os nossos jovens para que eles possam ter saída dessa situação? Nós precisamos de lideranças. O ministro da Segurança, felizmente, essa semana, chamou uma reunião com os secretários de Segurança do Estado, mas está propondo uma lei que regule as manifestações do nosso país. que o policial possa prender, que o pessoal não use máscara. Não é a saída também. É lógico que é importante. Todas as iniciativas são importantes nesse sentido, para nós evitarmos o que estamos vendo aí. De gente morrer porque tem gente na rua reivindicando o seu direito. Que loucura é essa? Daqui a pouco nós vamos começar a penalizar as manifestações, porque elas é que estão gerando isso. Não são as manifestações que estão gerando isso. O que está gerando isso é uma banalidade imensa da violência. A gente assiste coisas, a gente assiste violência, como se não estivesse acontecendo nada no nosso país. E está acontecendo. A gente precisa fazer um grande movimento contra esse estado de coisas. E é preciso que as autoridades, as lideranças políticas, se unam nessa direção. Estou achando muito bacana, porque a maioria dos vereadores aqui trataram da questão da liderança, o Tenente Santana, João Farias, o Aloysio Braz. Talvez nós precisemos também, no âmbito municipal, pensar questões mais aprofundadamente em relação à segurança. Porque mais cadeia, decididamente, a cadeia que nós temos no Brasil, nós não precisamos. Porque ela não está produzindo resultado. ou o resultado que ela está produzindo, é esse que a gente está vendo. Então, o tema da segurança se tornou urgente no nosso país, se tornou necessário. É preciso que a gente debata isso nesse contexto, já que nós teremos eleições gerais nesse país. Já que serão discutidos programas de governos, propostas para o nosso país. Esse debate tem que ser feito. E, por falar nisso, quero agradecer a referência do vereador João Farias ao lançamento, ou melhor, a indicação do PV de Araraquara, do meu nome, para a disputa à deputada federal. Todos nós sabemos que não existe lançamento de campanha agora, não existe campanha agora, só a partir das convenções partidárias, mas é óbvio que os nomes se colocam para que sejam construídos e discutidos com a comunidade. É isso que eu pretendo fazer a partir de agora, conversar com as lideranças da nossa cidade, com o maior número de pessoas possível, para que a gente possa tornar esse projeto viável. É o que nós queremos construir. Muito obrigada.